Oi, oi, meninas! Vamos lá pra mais um vídeo da gente recordando três peças que fizeram bastante sucesso por aqui, três customizações. Vou começar por essa camisa masculina aqui, que a gente vai começar removendo as mangas. Tanto pode desmanchar a costura, como você pode cortar. E vou cortar também essa parte da lapela aqui na parte da gola, tá? Depois que eu removi, vou pegar um pedaço de elástico, vou medir mais ou menos nesse tamanho aqui, desse jeitinho aqui que eu tô mostrando pra vocês, eu vou posicionar aqui. Então, eu vou ver o quão franzido eu quero. Tanto aqui, como eu vou ver ali na parte do ombro também. Pode deixar bem estreitinho, como pode dar só um leve franzido. Isso aqui você pode ver conforme o seu gosto. Eu vou cortar mais ou menos na metade esse elástico. Olha só, depois de cortado, você costura, já deu um belo de um franzidinho ali no ombro. Daí, aqui, eu vesti e marquei a cintura dessa minha blusa, a parte da cintura dessa blusa. Fiz um risquinho e vou cortar do mesmo jeitinho o elástico. Só um pedaço ali de mais ou menos três dedos, porque aí eu vou costurar ali na frente, na altura da cintura que eu medi, pra dar um leve franzidinho. Vai fazer mais ou menos o mesmo efeito de uma pence em relação a modelar o corpo. Porém, de um jeito mais descontraído, de um jeito mais moderninho. Vai ficar franzido. E atrás, repetir o mesmo procedimento. Olha só, costurado, ele deu um leve franzido. E aí, agora, eu venho com esses meus apliques aqui, que vocês sabem que eu amo. Esses aqui foram as últimas peças. Vou posicionar ali, meio que pra dentro do bolso, com algumas flores, algumas folhas saindo desse bolso. E aí, eu recorto o tanto que eu vou usar, porque aquilo que vai ficar pra dentro do bolso não precisa ser aplicado, não precisa ser bordado, nem colado, porque ficaria desnecessário. E aí, você vai costurar com a mão, fazendo um bordadinho manual, ou colar com essa cola de silicone líquida, que eu uso a da NYBC. Mas você pode usar de sua preferência. E vou colocar o restante na parte de trás da blusa. Pra completar o look. Próxima peça é essa blusinha, essa regatinha de malha branca. Ela tem umas lanchinhas ali na parte da gola, na parte do pescoço. Então, eu vou pegar esse meu pedaço de tule bordado com flores que eu tenho. E aí, eu recortei mais ou menos ali, seguindo o decote. O decote não, seguindo o contorno da gola. E posiciono em cima da minha blusa, bem onde tem as marcas. E aí, pra essa blusa aqui, eu vou usar essa tela, que ela tem cola dos dois lados. Você usa, vou recortar no desenho certinho ali do meu tule, da minha renda, né? E aí, eu vou posicionar os dois em cima da minha blusa. Essa tela que eu coloquei, ela vai, ela é como se fosse uma tela dupla face. E aí, você vem com o ferro, vem passando, e ela vai grudando na blusa. Ela tem mais ou menos o mesmo efeito ali de uma intertela, porém, com a cola dos dois lados. Você tem que passar tomando bastante cuidado, tá? Aqui, eu usei o ferro bem fraquinho. E vou com bastante paciência, esquentando, até ela ficar bem grudadinha. Olha só que jeito fácil de você pregar uma renda, de você colocar algum aplique. Próxima peça, essa minha blusa aqui, que eu gostava bastante dessa alça dela, tinha conchas e tudo mais, só que arrebentou. E é um tipo de trabalho que não tem como corrigir, porque ficaria grosseiro. Então, eu vou soltar, vou remover ela por inteiro, nos dois ombros, claro. E aí, eu vou pegar um tecido estampado que eu tenho, que eu amo, e vou cortar ali a lateral, vou cortar uma faixa bem grande. E aí, depois, eu vou medir três, é, seis vezes, perdão, essa, esse comprimento dessa faixa, da, da alça anterior. Então, eu vou cortar uma faixa bem grande aqui, que vai ser, vai precisar ser o suficiente pra seis pedaços, olha só. Equivalente a seis alças daquela anterior. E aí, eu venho, vou fixar as três pontinhas. Fixo ali na base da blusa, de onde sai a alça. Depois de ela fixada, você vai costurar e tudo mais, aí você vem aqui e vai trançar. Trança de um jeito, assim, bem, não muito apertado, que é pra não alterar tanto a medida dessa alça. Se você apertar muito, vai encurtar. Então, trança ela de um jeito mais frouxinho, pra ela manter esse comprimento que a gente precisa pra repor a alça. Depois dela trançada, você é só costurar na parte de trás e tá tudo prontinho aqui, ó. Só você fixar, posiciona aqui na alça, passa uma costura, repete o mesmo procedimento na outra alça e fica prontinho e linda, super colorida e moderna. Se você gostou desse vídeo, já sabe como é que funciona, dá um cutucãozinho aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal e fique sempre com a gente. Se inscreve no canal e 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 se inscreve no canal.